Como é que se usa um vídeo no YouTube, como esse aqui, para se vender um produto como afiliado, como produtor? Vendo um produto ou um serviço também. Passo 1. Um vídeo, passo 2. Uma página de captura, PC e o SAE é a sequência automática de eventos. Ou seja, aqui eu já estou pressupondo que vai entrar um autoresponder. Um MailChimp, um GetResponse, um Egoi, um LeadLobbers. Eu, por exemplo, uso o LeadLobbers. Aqui embaixo eu vou até deixar o link do LeadLobbers, quem estiver pensando em automatizar o processo de comunicação, de vendas. LeadLobbers resolve tudo isso. Desde criar até a página de captura, até a ponta oposta final. É justamente se relacionar por um e-mail e em um e-mail ou outro fazer uma venda. Eu vou deixar aqui embaixo o link do LeadLobbers. Vamos lá. Primeiro, Elton, que vídeo é esse? É um vídeo que você vai ter no seu canal, lá no YouTube. Tá, pode ser no YouTube, no Vimeo, no Wish, tá? Eu botei YouTube porque o pessoal mais conhece. Pode ser até o vídeo no teu site, no vídeo incorporado, em pedaço, o que chama. Não faz diferença. Onde você vai falar sobre um problema específico, tá? De um nicho específico, lembra disso. Problema específico para público específico. Niche específico. Ok, falei e tal, como é que eu consegui superar, sei lá, um relacionamento mal sucedido, como é que eu consegui emagrecer, como é que eu consegui passar com o curso público, como é que eu consegui perder medo da câmera, enfim, alguma coisa. Só que, esse vídeo vai ser totalmente gratuito. Ao fim do vídeo, tá? Você vai falar, gente, olha só. Tudo isso que eu te ensinei aqui, eu aprendi. É só uma pontinha do que eu aprendi num treinamento tal, tal, tal. Ou seja, você cria antecipação, tá? Mas, calma, acho que o treinamento é isso. Aí você fala um pouquinho sobre quem é o produtor, como dá a reputação desse produto no mercado hoje em dia, tá? Você cria uma leve história, lembra? História e talent. Você vai ter que contar uma história. Curta, não vai levar uma hora com isso, tá? Aqui embaixo eu vou deixar... Lembra, agora, Paul, que eu falei do Lead Lovers? Eu falei o quê? Eu vou deixar o link aqui embaixo do Lead Lovers para quem quiser automatizar o processo de comunicação em venda. O link que eu vou deixar é o meu link de afiliado do Lead Lovers. Você comprando direto com o Lead Lovers ou comigo, você vai pagar o mesmo preço. Um, cinco, quatro. Só que se você comprar com o meu link, eu ganho a cada venda, a cada venda indicada que eu faço, ou seja, afiliado, 28 reais por venda. Então, é isso que você vai fazer exatamente. Você vai falar, olha só, eu tenho um treinamento de um cara que eu fiz e tal, e você vai montar uma página de captura para esse vídeo aqui que você fez, para esse produto. Opa, espera aí. Bom, se eu vou montar uma PC, você está me dizendo que eu tenho que ter um site? Tem, tem que ter um site, tá? Preferencialmente um onde por essa. Se essa captura vai capturar o nome e o e-mail desse cliente, ele vai clicar aqui, ó, e enviar esses e-mails, vão para uma base de e-mails. Você está me dizendo que eu vou precisar de um autoresponder? Vai, vai sim, tá? Então, já estou te prevendo o que você vai ter que passar logo em breve. Se quiser executar isso aqui, tem autoresponder gratuito? Eu saiba não, tá? Nunca vi na minha vida. Até tem o tal de Maltique, mas ele vai só até 2.500 contatos. Tem página de captura gratuita? Tem. Você tem plugin para WordPress que faz PC gratuitamente. Lógico que não fica a coisa mais bonitinha do mundo. Não fica aquela oitava maravilha do mundo, né? Oitava, 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 sei lá. Mas, enfim, existe, tá? E capturou aqui o contato, o nome e o e-mail desse povo, desse pool de gente que viu o teu vídeo e se interessou pela tua solução, opa, capturei. Você vai começar a se relatar, você vai começar a gerar um pool de e-mails para ir para onde? Para a sequência automatizada de e-mails. É você que vai escrever esses e-mails ou outros e é nessa sequência aqui de, sei lá, 1, 2, 3, M, tem 8, 10, 15, 20, 30 e-mails é aqui onde? Entre um conteúdo e outro, o relato com o assunto desse vídeo aqui é onde você vai fazer uma oferta. Não é prático você fazer isso no D0 ou no D1, D0 ou e-mail zero, esse primeiro aqui, é assim que a pessoa se inscreve na lista, tá? 10 minutos depois, 5, 15, ah, obrigado por se inscrever e tal. A partir do próximo e-mail você já vai receber dicas e informações sobre esse assunto aqui. Lembra disso. Pensa no assunto que disparou o interesse, o lead, nesse assunto que você vai tratar nessa lista aqui. Se você falar de outro assunto, deixa que você não vai vender nada. Bom, gente, é isso. Hoje eu estou meio fã, percebeu que eu estou gripado hoje, mas com gripe sem gripe, vai vir do mesmo jeito, tá bom? Então, fico por aqui, paz e luz, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.